Olá, eu sou Alice Lopes e este é o meu quadro, Vlog da Alice. Para o meu programa de estreia, irei cantar uma música chamada Ponto de Paz, do Replace, para uma pessoa muito especial. Eu não sei te olhar sem querer te beijar, eu não sei te tocar sem querer te abraçar, eu não sei respirar sem sentir o seu, na verdade eu não sei viver sem você. Não precisa dizer o que eu quero escutar, só apenas pensar e eu vou entender. Eu só quero saber se você vai me corresponder, porque eu te quero muito mais. Com certeza você é meu ponto de paz, minha calma só te dizer que está tudo bem. Te amo como nunca amei alguém, porque eu te quero muito mais. Com certeza você é meu ponto de paz, a minha calma só te dizer que está tudo bem. Te amo como nunca amei alguém. Diz tudo, diz nada, conversa fiada, eu gosto é de dar risada com você. De longe, de perto, coração aberto, você pode entrar quando bem entender. Criadora da magia, da sedução, veio e me enfeitiçou, agora dona do meu coração. Hoje eu vou dar uma festa, você está convidada, essa festa é minha e sua, sua presença é esperada. Você me ensinou o que é gostar de verdade, antes do que era sonho se tornou realidade. Pode chover, trovejar, não vou ligar, porque se estiver do meu lado eu vou pra qualquer lugar. Diz tudo, diz nada, conversa fiada, eu gosto é de dar risada com você. De longe, de perto, coração aberto, você pode entrar, porque eu te quero muito mais. Com certeza você é meu ponto de paz, a minha calma só te dizer que está tudo bem. Te amo como nunca amei alguém, eu te quero muito mais. Com certeza você é meu ponto de paz, a minha calma só te dizer que está tudo bem. Te amo como nunca amei alguém, eu te quero muito mais. Ufa! Ufa!